Eu não deveria falar mais nada aqui, mas fui obrigado a ouvir várias mentiras, ouvir que eu já sabia, que minha família já sabia que o filho não era meu. Falar que não foi traição é fácil, essa defesa, chegar se defendendo com a mentira é fácil. Mas eu me lembro muito bem, por sinal, quando eu fui te buscar na casa de sua mãe, você não estava, chegou depois de cinco minutos, quando eu te liguei falando que estava lá, saiu correndo, foi assaltada, e depois de dois dias eu descobri que você estava na casa do cara, que morava perto da casa de sua mãe. E depois você apareceu grávida, e aí depois de um tempo você grávida, alguns dias eu vim me lembrar de tudo, fazer as contas e falar com você. Eu cobri o teste. Eu cobri o teste, e quando eu cobrava o teste, começava aquela coisa toda no meu ouvido, você vai me fazer passar por essa situação, o filho é seu, e começava aquela parada. Eu, por amor, por amor, tá ligado? Que eu já tinha a criança, por amor a ela, eu falava que não iria fazer. Eu sempre desisti, eu desistia. Eu só fiz esse teste agora, porque recentemente, há um mês atrás, eu recebi uma foto de uma montagem de Apolo, ao lado de uma foto do irmão do cara, bebê, e simplesmente era a mesma criança. Eu jamais iria fazer esse teste sem ter uma certeza concreta. Mano, era a mesma criança. E foi sendo um momento fudido. Hoje é o dia mais fudido da minha vida. Tá? Eu não preciso vir aqui mentir. Eu não preciso vir aqui inventar. Beleza? Então, fale a verdade. Estávamos juntos sim, foi traição sim. Eu não preciso mentir. Eu não preciso mentir. Eu sou mais que mentira. Eu sou mais do que like, seguidores e visualizações. Eu não preciso viver uma mentira como você vive. Beleza? Então, ninguém da minha família sabia. Morreu o assunto pra mim. Eu acho que esse é um assunto que eu tenho que sofrer sozinho e com quem está envolvido de verdade, com a minha família. Não preciso mais compartilhar a minha dor. Para de tentar limpar a sua merda em cima das minhas sujeiras, porque você é tão suja quanto eu. Eu nunca vou me esquecer do que o seu melhor amigo me falou. Que eu e você vivia num relacionamento vergonhoso, onde ninguém se respeitava. Era você de um lado e eu de outro. Beleza? Então, se quer respeito, se dê respeito. Você não tem moral pra falar nada. Que vergonha disso tudo que eu tô lendo, véi. Que vergonha. Se toca, mulher. Se toca. Eu nunca encostei um dedo em você, véi. Eu nunca encostei um dedo em você. Eu sou homem pra assumir tudo o que eu faço. Já trai já. Já fui traído, fui. Você sabe muito bem disso. Quem curte viver numa mentira é você. Sacou? Que sustenta a mentira de como tivesse sido traída quando você chegou lá em casa e viu a Julian lá na minha casa. Que a casa era minha. Eu pagava pela casa também. Beleza? E você até hoje não assume que tava solteira, passando um reveillon com outro cara. Tá? Fala aí, pô. Fala aí que eu acho que o povo da internet não sabe disso. Que você tava passando um reveillon com um cara. Já primeiro chegou lá, eu tava com outra mulher dentro da minha casa, da casa que eu dividia com você. Fala, pô. Nunca encostei um dedo em você. E eu duvido. Você já tentou estragar minha vida várias vezes. E se eu tivesse encostado o dedo em você, seria só mais uma vez pra você estragar a minha. Verdade é uma só. A verdade é uma só. Não é pra falar. Eu lutei pelo relacionamento. Quando a gente terminou, eu lutei pelo relacionamento. Pedi pra voltar. Ela olhou pra minha cara e falou que não queria ficar comigo por pena porque ela já tava com outro cara. Poucos dias depois, viajou. Tá ligado? Fui passar reveillon com outro cara. E quando eu tô me envolvendo com outra pessoa, dei o mole de ir pra casa. Que era minha, mas também era dela. Entendeu? Que não foi nem pra fazer nada. Mas isso aqui não vem ao caso. Ela chegar e pagar de coitada. Pagar de traída. Sendo que não foi traída. Ela sabe que ela não foi traída. Ela tava solteira. Muito bem solteira. De casal com outro cara. Eu te falei alguma coisa? Eu não te falei nada. Agora não tenta estragar minha vida mais do que você já estragou, mano. Beleza? Tenho vergonha de tudo isso que eu falei. Tenho vergonha de ter exposto o meu filho que não tem nada a ver. Porque a Paula é meu filho e sempre vai ser. Pai é quem cria e tá no meu coração. Seria muito mais digno pra você. Assumir o que você fez. Tá? De forma natural. Gente, traí, errei. Assim como eu já assumi meus erros aqui. Do que ficar expondo coisas que a gente já resolveu. Tá ligado? Expondo dívidas que eu e você está conversado sobre isso. Sacou? Não te devo esse valor nem aqui nem na China. Você nem agiota. Não tô te pagando juros. Tá bom? Então bora parando. Porque tá feio. Sacou? Já cansei desse assunto. Eu, ao contrário de você, não preciso te expor. Não preciso jogar tudo que eu sei de você aqui. Tá ligado? Eu não vou fazer isso. Eu não vou pagar você com a mesma moeda. Tá ligado? A única coisa que eu fiz aqui foi me defender. Só me defender de tudo que você falou.